Há quem diga que a vitória de Trump não tem levado preocupação para muitos. Já outros dizem que essa vitória mexeu sim um pouco com o presidente Lula. Vamos ler essa matéria aqui. Vitória total de Trump impõe duro recado a Lula e a esquerda brasileira. Por que será, né? Muitos lugares onde a esquerda ganhava lá para o lado dos Estados Unidos passaram a perder para a direita. E isso sim é um sinal. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos movimentou nessa quarta-feira seis auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em diversas áreas do governo. O resultado foi encarado com preocupação por esses aliados, que veem a possibilidade das eleições americanas exercerem um reflexo sobre a política brasileira negativa para o governo Lula. Precisamos entender que a forma de política da direita é diferente da esquerda. E, consequentemente, Lula não tem uma boa relação com Trump. É isso que precisamos entender. Ele não deixou isso para criar dúvida. Lula foi bem claro em algumas falas dele nos últimos dias, dizendo que a vitória de Trump seria um risco à democracia. E, para evitar isso, Kamala tinha que ganhar e, assim, conseguiria, de fato, salvar a democracia. Entre outras críticas que ele disparou agora para o vencedor, com o novo presidente, para o novo presidente dos Estados Unidos. A manifestação de Lula sobre a vitória de Trump foi publicada na rede social. Sim, Lula deu os parabéns para Trump e disse o seguinte. Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo, afirmou Lula. Vamos aqui entender um ponto bem importante. A democracia é a voz do povo e deve ser sempre respeitada? O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz. Sabe aquela briguinha que a gente tinha na escola, onde você acabava destratando o seu colega? Só que ele era um cara maior que você. E quando ele ia para cima de você, você simplesmente dizia assim. Não, calma, eu estava só brincando. Não era isso não que você estava imaginando. Vamos ficar amigo. Não precisa a gente brigar. Isso aqui está acontecendo. Não somente com Luiz Inácio Lula da Silva, como um amigo dele também, Maduro. Pois é, Maduro gravou um vídeo a respeito da vitória de Trump, parabenizando e dizendo. Olha, a gente não teve uma boa relação no seu mandato anterior, mas isso é coisa do passado. Agora estou aqui para te parabenizar. Pois é. Estão querendo virar amigo agora? Se não me engano, parece que ficaram foi com medo. Não há expectativa de que o petista faça qualquer contato com o publicano neste momento. A declaração de Lula ocorre dias depois de ele ter defendido publicamente que apoiava agora a candidata derrotada, Kamala. Na ocasião, o presidente brasileiro não poupou críticas a Trump. Aquilo que eu acabei de falar para você. Nós vimos o que foi o presidente dono de Trump no final do seu mandato. Ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, disse Lula em entrevista à emissora francesa TF1+. Para André César, analista político do Hold e assessoria, A vitória de Trump, logo após a declaração de Lula, amplia o sentimento de derrota para o presidente brasileiro e da esquerda como um todo. Segundo ele, esse resultado vem logo após as diversas derrotas que os seus aliados tiveram nas eleições municipais deste ano. Não foi somente nessa eleição lá dos Estados Unidos que a esquerda vem sofrendo impacto. E sim nas eleições municipais do nosso país. O Brasil inteiro, a maioria dos prefeitos agora, são de direita. E poucos da esquerda. O PT conseguiu eleger apenas 252 prefeitos. Ficando em nono lugar no ranking de vitórias por partido. O governo Lula perdeu espaço e, a partir de agora, vai ter que jogar um outro jogo. Mas eu não vejo margem para uma mudança de posição da esquerda brasileira, afirmou o analista. Então é isso. Lula está com o rabo entre as pernas? Será que ele sentiu um impacto? Sim ou não? Deixa aí o teu comentário. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. E até o próximo, se Deus quiser.